Música Mais do que um documento de identificação, a carteira de trabalho é um registro histórico da vida profissional do empregado. Essas três carteiras hoje que eu sou aposentado, o que mais elas serviram para mim foi para a minha própria aposentadoria. De acordo com a CLT, anotações desabonadoras na carteira de trabalho são proibidas, como por exemplo, registro de faltas, eventuais processos na justiça, a menos que a anotação seja feita por determinação judicial, referências a atestado médicos ou condições de saúde do trabalhador, advertências, suspensões, dispensa por justa causa ou qualquer outro registro que possa prejudicar direta ou indiretamente o empregado. E se a empresa descumprir a lei, ela pode ser multada e até mesmo ter que indenizar o trabalhador, como explica essa advogada. Já que ele teve a sua honra ofendida, em muitos casos, anotação caluniosa ou até discriminadora, ele teve sua honra ofendida, então ele pode ingressar com a ação, requerendo danos morais dessa empresa. E foi isso que aconteceu com o funcionário de uma empresa comercial na Bahia. Ele entrou na justiça do trabalho pedindo indenização por dano moral, porque teve anotada na carteira de trabalho uma falta justificada com o atestado médico. Os ministros da terceira turma do TST condenaram a empresa a indenizar o trabalhador por dano moral. Isso porque, de acordo com a CLT, é proibido fazer anotações desabonadoras na carteira de trabalho do funcionário. Além disso, a informação de uma possível doença do empregado dificulta o retorno ao mercado de trabalho.